Vamos agora às notícias do futebol aqui no Jornal da PAM. E a gente começa falando sobre o Internacional, que conseguiu mais uma vitória em casa pelo Brasileirão. Desta vez foi contra o América Mineiro. Mas faltando apenas quatro rodadas para o fim do campeonato, o Colorado não conseguiu diminuir a vantagem do líder Palmeiras. Aquele jogo marcado tarde da noite, em pleno feriado e contra um time mais fraco, não deve reunir muito público, certo? Isso se o título do Brasileirão não estivesse em disputa. Os colorados, que ainda acreditam, compareceram no Beira Rio e viram um Inter que foi para cima do América. Com 23 minutos, Damião bateu na saída do goleiro para abrir o placar. Os colorados permaneceram pressionando. Nico Lopes comandava as chegadas mais perigosas. E nos acréscimos da primeira etapa, contra-ataque colorado e a bola sobrou para Edenilson ampliar. Após o intervalo, o time de Odair Hellman apostou na estratégia de deixar os visitantes com a bola. Foi aí que o América chegou e Marcelo Lomba precisou trabalhar. Mas o placar permaneceu. Inter 2, América Mineiro 0. Mérito à equipe. Mérito ao coletivo. A jogada do gol hoje foi muito bonita, muito bem trabalhada. Outras bolas trabalhadas pela equipe também surgiram oportunidades para ele. Então, a equipe é que tem que receber esses aplausos, esses méritos dos jogadores. Mais uma rodada do Brasileirão chegou ao fim e a distância entre Inter e Palmeiras não se alterou. A diferença que separa os colorados da liderança é de apenas 5 pontos. E agora, com o campeonato entrando em contagem regressiva para acabar, resta ao Inter fazer o seu dever e secar os palmeirenses. E realmente, o consenso no vestiário colorado é por aquela torcida extra. E torcer contra o Palmeiras, para estropeçar, mas a gente vai brigar até o final. Tem mais quatro jogos aí para fazer a nossa parte e, quem sabe, torcer para o Palmeiras perder algum jogo. Não adianta nós pensarmos no Palmeiras e o Palmeiras não ganhar ou empatar e a gente não fazer o nosso. Então, vamos cuidar de nós e vamos... Aquela torcidinha, né? Torcidinha básica. Mas vamos acreditar até o final. Embalado pela esperança de diminuir a distância da liderança, o Inter volta a campo no domingo, quando encara o Botafogo no Rio de Janeiro. Na mesma hora, o Palmeiras entra em campo fora de casa, contra o já rebaixado Paraná. Contando com a melhor hipótese possível, os colorados vão brigar para ficar a dois pontos de assumir a primeira colocação na tabela. E aí . . . O que é isso?